É um pedido! Da montanha! Ele é ladrão, ele é vagabundo, ele é cheiro. Ele é tudo dramado. Oh, cuidado! Que gracinha! Agora tá gostando. Graçinha, tá borrando com a sua cabeça aí. Tá doido? Dá seu celular pra ver se você pega. É mesmo ela, mas não vai saber isso aí. A gente vai pegar um alto. Eu choco. Ninguém pega o teste? Alguém dá o celular pra ele? É, esse salário que tinha caído, mas nem tenho certeza. Eu acho que ia jogar o celular pra ele pegar. Vai lá, Geraldo, aperta o celular aí. Como é que a gente vai tirar a fé e apressar o celular pra ele? Vamos! A gente vai tirar o celular de trás, vai, tá lentinho. Não sei, teria que ela foi muito linda. Se o Marcelo arrumasse o drone aqui inteiro, eu falava em cima dele. Oh, lindo. Deus meu. Parece um raque. O Marcelo encontrou lá os macacos pelo drone. E aí? Ó, tá piando, ó. É o Vitor Vinho. É o Vitor Vinho. É o Vitor Vinho. Ah, é porque eu não sei. Minha blusa é cheia de pio. Não vai sentar. Não vai ver, né? Não vai ver. Minha blusa é que tem pio. Olha lá. 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 Você tá com peladinha? Você tá com peladinha? Nossa, aqui, Michael. Até tem sobradinho. É, mano. Eu tô pelado. Nossa. Eu tô pelado. Eu tô pelado. Eu tô pelado. Eu tô pelado. O que é isso que você faz? Tem agora que não sai. Não. Eu tô pelado. 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 É, mano. Eu tô pelado. Eu tô pelado. Eu tô pelado. Agora eu tô pelado. Eu tô pelado. Raça! Vamos lá, cara! Vai! É coisa da forma, entendeu?